Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Consumidor.gov. Eu quero fazer uma reclamação, Leandro. Como que eu faço? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, vou mostrar para vocês passo a passo como fazer uma reclamação no Consumidor.gov. Muito fácil, muito rápido, simples assim. Gente, conforme vocês estão vendo na tela, essa é a tela principal. Consumidor.gov.br É a tela onde você terá acesso. Simples, fácil assim. Você vai clicar, caso você não tenha o cadastro, clicar em cadastrar. Então embaixo de acessar, vai abrir para você então a opção cadastrar. Cadastrar, conforme vocês estão na tela do vídeo. CPF, nome completo, crie seu login, é sexo, nascimento, telefone, celular, CEP. Feito esse cadastro, cria uma senha, tá? Criou uma senha, então você vai entrar no cadastro do consumidor.gov, tá certo? Com o cadastro completo, você vai digitar o seu CPF e a senha nesse campinho que vocês estão vendo aí. E depois clique em acessar. Vocês estão vendo que abre a opção protocolo, fornecedor, data, prazo para manifestação, situação, tá? No caso, vocês podem ver o meu caso aí. Em março de 2019, em abril no caso, eu fiz uma movimentação contra o Banco do Santander. Contra o Santander. Vocês lembram da redução de limite? Então, eu fiz uma reclamação no consumidor.gov também. Porém, logo acima, vocês observam o Banco do Brasil. Eu também fiz uma reclamação. E da Porto Seguro, recentemente eu fiz uma reclamação também, conforme vocês estão vendo, tá bom? Então, quando você abrir uma reclamação, você vai clicar em Nova Reclamação, tá? Então, é dessa forma que vocês vão fazer. Vai abrir, então, a opção Nome da Empresa. Então, vocês vão digitar aqui. Vamos supor que eu quero colocar o nome aqui de um banco. Vou pôr aqui o Banco Itaú, tá? Então, eu coloco Itaú, tá? Vai abrir pra você aqui automaticamente o banco, tá? E aí, ele pergunta se você procurou a empresa pra solucionar o problema. Eu coloco que sim, tá? Primeiro, você tem que falar com a empresa, pra depois vir aqui. E informe como foi o contato. Como que você teve esse contato, tá? O que você fez? O número do protocolo e tal. Vamos supor que eu falei com a central, eles me passaram um protocolo e eu coloco o protocolo aqui, tá? Blá, 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 blá. Bem, como comprou ou contratou, tá? Vamos supor que foi pela internet, ok? E aí, a área, logicamente, eu vou colocar cartões, né? Então, serviços financeiros, né? O assunto, eu vou colocar aqui, pode ser atendimento bancário ruim, né? O problema, você vai escolher aqui qual foi o dos problemas, tá? Então, fila em banco, tudo você pode falar aqui, tá? De cartões, investimento, tudo. Vai colocar a agência, o banco, tá? Então, a agência, a data da ocorrência, o horário, tá? E escrever aqui um breve relato do que aconteceu, tá? Muito fácil, muito simples assim. Aqui você também pode colocar algumas informações. E caso você queira anexar algum documento, você clique em anexar documento. Feito isso, você envia e pronto. Fica salvo, então, o seu protocolo. Depois, você vai acompanhando. Eles vão te mandar no seu e-mail cadastrado, tá? As informações que você pediu. E assim, eles vão te dando feedback. Você pode concordar ou não pedir de novo uma nova informação através do protocolo que você abriu. Geralmente, em dois, três, no máximo quatro dias úteis, eles respondem o consumidor.gov. Gente, vocês viram como é fácil fazer a reclamação no site do consumidor.gov? Pois é, ali você pode reclamar sobre cartões de crédito, banco, finanças. O que você quiser fazer, ali no consumidor.gov, você pode reclamar. Geralmente, funciona, tá? Muitas pessoas reclamam ali sobre limites, sobre upgrade de cartões que os bancos não estão fazendo, sobre algumas políticas que você não concorda. Ali você pode manifestar. Se tiver prova, também pode anexar, tá? Eu uso bastante o consumidor.gov. Acredito que você também vai aprender e vai usar os seus direitos também. É o nosso direito. É o seu direito que está valendo no site do consumidor.gov.br. Caso o banco descumpra algumas regras, o consumidor.gov está ali para te ajudar. Você entra no site, faz dessa forma que eu falei para vocês, e pronto, simples, fácil assim. No celular, a mesma coisa. Consumidor.gov.br, você entra no Google Chrome, no celular, deixa salvo com a sua senha e login, você entra automáticamente pelo celular e pode responder pelo celular também. Tá certo? Gente, está aí mais um vídeo de autoajuda para vocês no nosso quadro Cartões de Crédito Alta Renda. Aqui você aprende também como fazer, como buscar os seus direitos dentro do nosso canal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. João Maria, um grande abraço, meu amigo. Seu bebezinho também, hein? Para a esposa do João Maria, um abração, viu? Wagner Alves, um grande abraço. Tiago Lira, um abraço, meu amigo. Francis Dab 08, um grande abraço. Reiner Luiz, um grande abraço. Clóvis Filho, um grande abraço para você também. Atan Leão, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.